Coisinha do Pai Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Eu disse coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Oh, coisinha tão bonitinha do Pai Charmosa, tão dendosa Que só me deixa frosa Cesouro, vale ouro Agradeço a Deus por que lhe fez Oh, coisinha tão bonitinha do Pai